Rápio com a carota, eu não queria agorfar na track Eu achei que era só uma ruta, o para louco, pera um pouco O que eu faço é poesia, nóis não é do crime Esse fusto eu não saberia Linhas que machucam, né? É o flow na valha Raps me definem, busquem minhas falhas Vencedor na vida, antes das batalhas Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as minis, quem te insta ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as minis, quem te insta ladrão Viver no oh, 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 oh Mota aí, caralho, caralho Mota nunca se perdita, minha rima é inédita Na verdade é sua vergonha Hoje o Mota aqui vai acreditar Esse que é o dedo duro, mano, agora eu furo Esse cara não para que tá ligeiro Eu tô te batendo então agora Porque o Mota sempre tá inteiro No free, agora aqui Mano, eu incenteio te matando O dedo merece um dedo Do meio, mas interviro Fere, tá? Minha rima Ataca Fire, porque tu é peso morto quando o assunto é freestyle Do nada o cara quer zoar meu vulgo Tá ligado? Eu rimo aqui na batida Fala de entenda, eu te corto ao meio Cê tá fodida, entendo na ferida E tô tomando essa punch Pegue-stante, meu parça Rima agora que eu faço A aqui na praça Desgraça Sua rima, ela é fraca, é replay Não entendi, acho que ela é farsa Eu vou fazendo o forte de improviso Olha como no vídeo eu deslizo Mas eu não me mantenho a foito É que eu te bato, calma, mano Tranquilizo, eu vou fazendo, mano O meu freestyle Cê falou de punch até agora Eu não vim pegar fogo Espero um instante O moto da sua frente já chega e te devora Eu vou fazendo o rima que vem do meu coração A rima que vem da minha alma Quarto, eles gritam ou eles batem palma Não importa que na hora da batalha, mano Eu mantenho a calma E aí, primeiro round só Os moleque é monstro Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do moto Diferentemente Barulhos, barulhos pro dedo Boa noite, batalha dos estudantes Boa noite Boa noite Boa noite É assim, ó Quero ver geral gritando nessa porra Só que eu amo hip hop, certo? Assim, ó É que canal foi tão bom A gente pode relembrar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Batalha sem canal Só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Boa noite 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 Na verdade minha rima vem pra disparar Porque minha rima aí termina, eu sou muito mais a mina AKK, cê não ganha mito, cê fecha com KKK Fazendo minha rima agora sim que eu que sei Cê fecha com KKK, o mota é tão chave Que cê fala que ele não é KKK, ele é só K Cê fala que eu fecho com KKK Só que eu sou preto, forte, faço delay É que AKKK, sua rima me faz dar risada Cuidado, se na minha frente eu vejo, eu já enforquei Então, lembra que eu tô na frente, ele me foda Tá ligado, eu faço improvisado Falar de KKK, será que é só na internet? Tô no final do meu quarto, cê morre e é carregado Cê fala que enforcou, mas arrima então agora Faço minha rima e pra ganhar de mim cê torça Porque você tá caguejando Perdeu as palavras e perdeu no jogo da porca Se enforca meu mano, fica você batendo Minha rima agora eu vou sempre para a frente Pois minhas ideias nunca saíram da minha reta Se for pra morrer enforcado, sou igual o tiradente Ele acha que ele vai me enforcar Ele acha mesmo que ele vai ver meu fim Então faz a muda sim, meu nosso atrás já foi enforcado Então quando eu rimo cê tem orgulho de mim Então, pegou a mentão, negão, doidão Nézio, cê acha que você faz isso? Cê falou que vai disparar, só que cê erra o tiro Porque na rima cê não é preciso Meu truta, a minha rima é uma Glock Mas Mota não dispara Na verdade sua rima não chega em nenhum lugar Mota só dispara, para Que você não consegue meu mano, pode par Minha rima então agora só para constar No estalar de dedos você some Chama o Harry Potter, cê aqui vai aparatar Ele fala de dispara Come um pouco, tá ligado? Que eu não tô à toa Eu faço a pura, você fala de dispara O dele ele te desespera Espera cê mandar uma rima boa Então, eu tô levando tudo que eu tenho Tá ligado? O que eu faço é rima Cê não entendeu qualquer desempenho Não, é que eu tô travando É o flow da rima Esse é o flow da rima Agora eu sou o algoz Daqui a pouco ele falar que não gagueja É tipo DJ Vai falar que faz scratch com a voz Parabéns que eu faço a rima então agora Faço minha rima então agora Tchê Tchê Tchong Que eu tô ganhando de você Quer fazer scratch com a voz? Vai lá com o Beat Kong Deitei, caralho Terceiro round, moço Certo? Aê O moleque é bravo Pror de te rima, família Voto com vontade, mas consciente Aê Muito barulho pra quem gostou das rimas do mota É família Vou puxar de novo, esquece tudo Muito barulho pra quem gostou das rimas do dedo Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do mota Acerto, caldeirão alto e pão só Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do dedo Diferentemente Muito barulho pra rimas do mota É caldeirão, levanta uma mão e segura pro dedo, certo? Só uma mão e segura Vamos junto, família Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezo, dezenove, vinte, vinte e vinte e uma, vinte e duas, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito e vinte e nove Vinte e nove, vinte e nove, trinta, vinte e nove e trinta Obrigado.